O tempo também se engana, mas tudo morre O mal o tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora O tempo também se engana, mas tudo morre O tempo também se engana, mas tudo mais O tempo também se engana, o tempo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.